Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos preparar um delicioso, simples e fácil de fazer pavê de chocolate. Pessoal, esse pavê fica simplesmente sensacional e ele é muito simples. Então, vamos à receita. Papel e caneta na mão e vamos anotar essa receitinha bem simples de fazer. Aqui eu tenho meia xícara de amido de milho e três colheres de sopa de achocolatado. Vou dissolver ambos em 500 ml de leite pessoal. Isso vai evitar que crie grumos na hora que você for mexer. E nada pior do que um pavê e um creme empelotado. Fica ruim e o sabor também não fica nada legal. Vamos misturar muito bem. Depois que tudo já está misturado, vou despejar aqui na panela com uma caixa de leite condensado. Também vou misturar muito bem antes de ligar o fogo. Isso vai evitar que empelote. Isso vai evitar que empelote. E vai deixar o nosso creme bem lisinho, bem cremoso, daquele jeitinho que todo mundo adora. Depois que ligar o fogo, você não vai parar de mexer. Vai mexer até que esse creme engrosse e comece a ferver. Não vai ficar com sabor de amido. Depois que engrossou, você vai adicionar 160 gramas de chocolate em barra. Aí pode ser o chocolate da sua preferência. Pode ser ao leite, até mesmo o branco se você preferir. Eu gosto mais do chocolate meio amargo. Acho que o sabor do chocolate fica mais acentuado. Ele fica mais escuro, fica mais bonito também. Olha só a beleza desse creme. Você vai misturar muito bem para que tudo aí fique bem agregadinho. Tudo super misturadinho, né? Depois que o creme já está bem lisinho, você vai adicionar uma caixa de creme de leite. E misturar. Não precisa deixar no fogo muito tempo e nem deixar ferver. Só é misturar ele ao creme e pronto. É só desligar o fogo. Aqui nesse momento, eu já vou desligar e vou reservar aqui do lado. Olha só como esse creme fica bem lisinho. Uma delícia. Eu gosto de preparar calda para molhar o biscoito de café quando o pavé é de chocolate. Então, aqui eu tenho o leite aquecido o suficiente e uma colher de chá cheia de café solúvel. Vou molhar os biscoitos e colocar no meu refratário. E aí é só intercalando entre biscoito, creme e biscoito, creme. Até finalizar tudo e ficar tudo bonitinho. E aí é só intercalando entre biscoito, creme e biscoito, creme e biscoito. Três camadas, agora nós vamos levar para gelar. Vou levar de duas a três horas para a geladeira. Até que fique bem geladinho e bem saboroso. Vou jogar por cima um pouquinho de granulado. E esses dois pedacinhos de chocolate apenas para decorar. Aí vai muito ao seu gosto. Do jeito que você preferir na hora da finalização. Pode ser também raspas de chocolate que fica uma delícia. Pessoal, depois de um tempinho sem postagens aqui no canal. Agora eu vou voltar com tudo. E eu espero que vocês me acompanhem. Compartilhando, deixando seu like. Isso nos motiva e isso é muito importante. E olha só essa cremosidade. Pessoal, pensem em um pavê que fica delicioso. E ele geladinho. É muito, muito bom. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que façam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.